Diante de um grande desafio, quando você está inseguro e com medo que algo dê errado, talvez alguém já tenha te dado aquele conselho, confie em si mesmo, seja mais confiante. Claro, como se fosse assim fácil, como se fosse só ouvir isso e, ah ok, agora então estou confiando em mim. E a gente sabe que não é assim, mas afinal, o que é a confiança? A autoconfiança é a mistura de se sentir útil, valorizado e capaz, o que é basicamente a autoestima, combinada com o otimismo que você sente quando você está seguro sobre as suas habilidades. Ter confiança é agir com coragem para enfrentar um desafio, isso é confiança, ela transforma pensamentos em ação. E de onde vem essa confiança? Existem basicamente três fatores que afetam a confiança. Primeiro, temos aquilo que é inato, que parte da sua genética e que pode influenciar em coisas, como o equilíbrio das substâncias químicas do seu cérebro. Em segundo lugar, existem as experiências que você passa, incluindo as pressões do ambiente social ao seu redor. E por último, existem as escolhas que você faz, os riscos que você decide assumir e como você lida com desafios e imprevistos. Não dá para separar esses três fatores. Temos influência da genética, do ambiente e das nossas escolhas. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar um pouco de lado a genética e eu vou falar sobre os outros dois fatores. Eu sou Cintia Brunelli e não se esquece de se inscrever no canal, porque tem muita coisa legal chegando por aí. Eu vou trazer aqui três dicas práticas para favorecer o ambiente e as decisões que você toma para cultivar a sua confiança. Existem alguns truques infalíveis que podem te fazer ter uma confiança inabalável. Dica número um. Quando começar uma tarefa difícil, imagine-se tendo sucesso nela. Imagine que tudo vai dar certo e que você vai conseguir. Visualize-se conseguindo. A técnica de visualização não é meramente um truque mental. Já foi comprovado que ela, de fato, aumenta o desempenho na tarefa. Ao se imaginar executando uma tarefa complexa e fazendo isso com excelência, o nosso cérebro começa a criar conexões neurais que reforçam a nossa confiança. Isso nos deixa mais motivados, concentrados e até mais resilientes, mais resistentes. Fazer uma visualização é uma ferramenta muitíssimo poderosa. Ao fazer a sua visualização, coloque-se em uma postura corporal confiante. Como se você já tivesse conseguido. Porque você vai conseguir. Dica número dois. Acredite na sua capacidade de fazer progressos. Se você não sabe fazer alguma coisa, seja o que for, Saiba que ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sendo especialista em coisa alguma. Se você quer uma mudança, é crucial analisar qual é a sua mentalidade em relação às suas habilidades. Você é do tipo que acha que essas coisas são fixas desde o nascimento? Ou você acha que elas podem ser desenvolvidas mais ou menos como um músculo que se exercita? A sua mentalidade, ela é fixa ou ela é de crescimento? Essas crenças importam porque elas influenciam a forma como você age quando você enfrenta dificuldades. Se você tem uma mentalidade fixa e você acredita que as suas habilidades são estáticas, é mais provável que você desista quando você se deparar com algo que você não é tão bom. No entanto, se você adotar uma mentalidade de crescimento e você acreditar que você pode desenvolver as suas habilidades ao longo do tempo, um desafio pode ser encarado como uma oportunidade para aprender e crescer. A neurociência respalda a mentalidade de crescimento. As conexões do seu cérebro se fortalecem e crescem com o estudo e a prática. Já foi comprovado que as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento tendem a ter mais sucesso, porque elas lidam de forma mais eficaz com os desafios. Dica número 3. Abrace o fracasso como parte do processo. Encare a realidade que, uma vez ou outra, você vai falhar. Isso acontece com todo mundo. A própria J.K. Rowling, autora de Harry Potter, que hoje é bilionária, teve que enfrentar 12 rejeições de editoras diferentes antes de uma editora finalmente concordar em publicar Harry Potter. Estudos têm demonstrado que aqueles que enfrentam o fracasso e ainda assim continuam tentando com resiliência estão mais bem preparados para lidar com desafios e imprevistos de maneira construtiva. Eles aprendem a experimentar diferentes estratégias, a buscar conselhos de outras pessoas e a manter a perseverança. Agora pense em um desafio que você deseja abraçar. Esteja ciente de que não será uma jornada simples. Reconheça que você vai cometer erros. E quando isso acontecer, trate a si mesmo com gentileza. Dê a si mesmo palavras de incentivo. Sacuda a poeira e siga em frente. Seja qual for o resultado, você vai ganhar conhecimento e uma visão mais ampla. E isso é o que representa a verdadeira confiança. A confiança não é sobre ter certeza do sucesso. E sim é sobre acreditar em si mesmo. O suficiente para enfrentar os desafios com coragem. Seja qual for o resultado. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase Eu acredito em mim mesmo. Eu acredito em mim mesmo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. E inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita receber essa ajuda. E a forma como você pode permitir é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até! Tchau! 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 Tchau!